E vendedores ambulantes prejudicam o comércio em uma das principais ruas de São Bernardo do Campo. Confira detalhes na reportagem de Roberta Rossi. Com a proximidade do final de ano, período em que as principais ruas de comércio atingem sua lotação máxima, também é possível perceber o aumento de um outro fenômeno, os ambulantes clandestinos. O cenário de crise econômica, aliado a uma fiscalização insuficiente, favorece uma verdadeira loja céu aberto. Eu vim até a rua Marechal Deodoro, em São Bernardo do Campo, onde muitos consumidores estão reclamando da falta de respeito dos vendedores ambulantes que ficam na calçada abordando as pessoas que passam. Para alguns consumidores, esse tipo de comércio acaba atrapalhando, pois não há espaço para circular na própria calçada. É, na verdade, é meio ruim de andar, né? Mas eu acho que com desemprego é uma forma de renda, né? Mas é ruim, eu não vou falar que é bom, não. Ah, porque o pessoal fica no meio, né? Então, esses dias mesmo eu passei com um monte de sacola. Tive que atropelar o povo e a gente acaba fazendo mesmo sem querer. Mas está terrível esse ano. Além disso, alguns lojistas já entraram em contato com a prefeitura, mas até agora nada foi feito. Segundo eles, a entrada das lojas desaparece com esse tipo de comércio, inibindo a circulação de pessoas. A nossa equipe entrou em contato com a prefeitura na tarde desta sexta-feira e até o fechamento dessa edição não tivemos retorno. Tchau. Tchau.